Muito bem galera, estamos aqui na Queda Livre no Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Boi, escritor aqui e estou aqui com o nosso amigo Edson, que veio aqui para se jogar nessa aventura aí. E aí, de que foi essa ideia de se jogar de um avião, quem que é essa galera que está toda risada? Pode vir aqui, vem aqui perto, todo mundo, vai, chega mais aqui. Vai, vem cá perto, apresenta quem que é essa? Minha filha, Amanda. Amanda, não vai? Não. E quem mais está aí? Vai, apresenta. Minha esposa, Sueli. Sueli, bom dia aí, bom dia para vocês. Minha. Música Fica tranquilo? Demais Fica assim, ó Galera, toquei a ação A gente tá colocando o cara aqui A gente tá colocando A gente tá colocando o cara aqui A gente tá colocando o cara aqui Ó, vamos trabalhar aqui, gente Aí, ó A gente tá colocando A gente tá colocando A gente tá colocando Lá do céu Bem-vindo de volta A Terra Edson, parabéns aqui Mandou bem demais Curtiu a aventura? Foi bom demais Recomenda essa aventura? Quanta vez quiser Quer deixar uma mensagem aí pra família, pros amigos de Páscoa? Ó, Feliz Páscoa pra todos aí Sentir vontade É bom demais Isso aí galera Quer fazer um salto aqui na Queda Livre? Vem aqui com o Boia e faz um salto animal Feliz Páscoa Isso aí, isso que é chocolate, né? Melhor do que chocolate, né? É isso aí, velho Tchau 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 Tchau